Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Uma simples oração tem um grande poder para mudar a sua vida e dar as pessoas à sua volta. É chocante a força dessa oração, porque quando você se declara como uma bênção para o mundo, você começa a irradiar amor, positividade, paz e bem-estar. E tudo isso volta para você na forma de acontecimentos felizes, pessoas positivas e fatos surpreendentes. Realmente expresse para o mundo a sua gratidão a Deus, sua gratidão pela vida, por tudo o que você tem e pelos grandes avanços que podem acontecer. Pelos próximos minutos, eu te convido a repetir esta oração. Feche os olhos. Respire profundamente. Comecemos. Eu sou uma bênção para o mundo. Irradiando amor, luz e positividade aonde quer que eu vá. Como uma bênção para as pessoas ao meu redor, eu sou fonte de alegria. Inspiração e apoio a todos que cruzam o meu caminho. Minha presença é uma bênção para minha família, enchendo nossas vidas de amor, união e harmonia. Ao decretar que eu sou uma bênção para o mundo, as portas da alegria se abrem amplamente para mim, enchendo meu coração de felicidade e gratidão. Eu sou uma bênção para o mundo, atraindo prosperidade em todas as áreas da minha vida. Abundância flui para mim em cada momento. Como uma bênção para o mundo, eu desfruto de saúde vibrante e vitalidade. Meu corpo é um templo sagrado, cheio de energia e bem-estar. Meu coração é um reservatório de amor incondicional. Eu sou uma bênção para o mundo, espalhando amor e compaixão por onde quer que eu vá. Ao decretar que eu sou uma bênção para o mundo, a vitória é minha, em todas as minhas empreitadas. Eu alcanço meus objetivos com facilidade e confiança, celebrando cada conquista. Que assim seja, que assim se faça. Agora perceba como você se sente. Neste momento, visualize uma luz amarela descer do céu e tocar o seu corpo. Deus está te abençoando ainda mais. Você realmente é uma bênção para o mundo. Deixe essa luz que Deus colocou em você se expandir para as pessoas à sua volta, aonde quer que você vá hoje. Você faz a diferença no mundo. Vamos agora repetir novamente a oração. Eu sou uma bênção para o mundo. É uma bênção para a minha família, enchendo nossas vidas de amor, união e harmonia. Ao decretar que eu sou uma bênção para o mundo, as portas da alegria se abrem amplamente para mim, enchendo meu coração de felicidade e gratidão. Eu sou uma bênção para o mundo. Eu sou uma bênção para o mundo, atraindo prosperidade em todas as áreas da minha vida. Abundância flui para mim em cada momento. A abundância flui para mim em cada momento. Como uma bênção para o mundo, eu desfruto de saúde vibrante e vitalidade. Meu corpo é um templo sagrado, cheio de energia e bem-estar. Meu coração é um reservatório de amor incondicional. Eu sou uma bênção para o mundo, espalhando amor e compaixão por onde quer que eu vá. Ao decretar que eu sou uma bênção para o mundo, a vitória é minha, em todas as minhas empreitadas. Eu alcanço meus objetivos com facilidade e confiança, celebrando cada conquista. Que assim seja, que assim se faça. Pronto, respire profundamente e realmente sinta-se bem, sinta-se feliz. Abra os olhos e dê um sorriso. Se você gostou desta oração, por favor, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que eu trouxer um conteúdo como este, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí